O que será que tem dentro da caixa? Será que é apenas uma caixa? Lançamentos... Ruby Rose! Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina... Opa, beleza! Vem em mim, Ruby Rose, sua linda Quando chega o negócio aqui da Ruby Rose, tá? Glória a Deus! Lá no meu Instagram, você ainda não me segue no Instagram? Corre lá pra você me seguir, a arroba carolbeleza que inspira Por lá eu fiz uma enquete com vocês E o que mais vocês me pediram foi exatamente isso Uma maquiagem completa, mostrando passo a passo E colocando também esses lançamentos aí babados A Ruby Rose, super querida, me enviou um e-mail dizendo que essa semana Tá com várias promoções lá no site E ela disponibilizou um cupom de desconto pras minhas seguidoras, pras Carol Zets Eu vou deixar aqui no box de informação Também vou botar o código aqui, ó, na tela Mas é legal você entrar por esse link que eu vou colocar aqui Que é pra Ruby Rose ver que eu dou uma influenciada em vocês, tá? Pega a pipoca, menina, pega a pipoca que tá longa Mas pelo menos você vai aprender a se maquiar Vai conhecer os lançamentos E vai conhecer coisas também que a Ruby Rose não tá tendo E que eu indico pra você Vem comigo! Primeiro passo da maquiagem é você limpar a sua pele A Ruby Rose já tem aqueles lencinhos demaculantes que são maravilhosos Eu mesma sempre que acaba eu compro outro Eu amo! E agora eles lançaram essa aqui Que é a água micelar Ela vem com 120ml Higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila Ela serve pra área dos olhos, do rosto, da boca Então eu já vou aqui, ó, limpando toda a minha pele Jesus é amado A pessoa toma banho Mas as caracas, se for bem os piolhos Não sai dela Agora eu vou aplicar o primer Esse aqui é o Studio Perfect Esse primer aqui, gente, eu adoro Olha aqui, ele já tá até com um vaquinho aqui De tanto que eu utilizo Agora que eu dei uma pausa nele Que eu tô testando outro Mas eu gosto muito dele Porque ele é um prime siliconado E você coloca duas rotinhas E já faz assim, ó Vai dando uma pressionada na pele Movimentos circulares Que ele fecha bem os poros Agora eu vou deixar a pele descansando E vamos para a área dos olhos Eu vou iniciar com esse corretivo aqui Que é o Naked Skin Eu adoro o tom dele Ele é bem amarelado Um tom assim mais beige E eu gosto de passar na pálpebra E ir bem próximo aqui, ó A sobrancelha Pra gente fazer aquela correção perfeita A minha cor nesse aqui é o L4 Vou agora pra correção de sobrancelha E eu amo esse trio aqui, ó Da Ruby Rose O meu já tá quebrado Sem a tampa Mas não abre mão A Ruby Rose ainda não tem esse tipo aqui, ó De pincel Que é o pincel chanfrado E se for pro melhor uso, né Ele pode ter também essa escovinha aqui Que é pra correção da sobrancelha Eles não tem na linha deles E esse aqui que eu tô utilizando É da Macrylan O A14 Começo sempre corrigindo aqui, ó Por baixo Depois eu vou dando um toque por cima Aí quando eu acho que Deu uma marcada Eu venho com o lado da escovinha Escovinha Vou mostrar pra vocês Os lançamentos de sombra Que são essas duas palhetas aqui Ela bem aqui no meio Tem um fixador de sombra Aí seis sombras pra um lado Seis sombras pro outro Então é uma palheta bem coringa Pra você ter na bolsa E ela atende, assim, super bem Dá pra fazer maquiagem pro dia Maquiagem pra trabalho Maquiagem pra evento Maquiagem pra festa Eu já tô explorando essa aqui, ó Tô amando E olha só Mostrando bem de pertinho Olha os tons Tons lindos E olha a pigmentação Disso É super pigmentada Olha Ela é super concentrada Esse aqui é um beijozinho Que não tá contrastando muito Com o tom da minha pele aqui Mas nos olhos Super funciona Com o dedinho mesmo Eu vou pegar aqui Um pouquinho do fixador E vou passar na pálpebra Pra começar a esfumar Eu vou usar o pincel da Ruby Rose É 37 Que ele é bem gordão Venho nessa sombra aqui, ó Gente, que tom é esse? É um marrom, uma vermelhada Eu amo pra esfumar Eu vou colocar ele aqui no canto Vou começar esfumando Bem de leve, ó Só dando umas batidinhas Mas pra concentrar ele mesmo E vou esfumar um pouquinho Pra fora Vem com esse pincel aqui Língua de gato A referência dele é F75 Eu vou pegar esse tom aqui Mais aperolado Ela esfarela só um pouquinho Não é muita coisa E eu vou iluminar aqui, ó Abaixo da sobrancelha E também só um pouquinho, ó Só um pouquinho Um pontinho mesmo de luz Com o pincel E32 Que ele é assim, ó Mais de sombra Eu vou pegar esse tom aqui, ó De marrom Que é um frio e um quente Eu vou misturar Agora é muita paciência Muita calma Muita calma nessa hora Senão você pode Dramatizar muito a maquiagem E a gente quer um esfumado Eu vou aplicar aqui Nesse cantinho, ó Também nesse cantinho aqui Mas cuidado Com o pontinho de luz Você já botou E a gente quer um esfumado Com o marrom de baixo Não a marcação Sempre esfuma pra fora, ó Que depois você faz aquela limpezinha E não fica marcado Com esse pincel Língua de gato É 60 Eu vou pegar novamente O fixador de sombra Eita, cagada Caguei tudo Vou pegar aqui, ó O fixador de sombras E vou aplicar por cima Essa sombra cobra aqui, ó Pode ser até com o dedo E o segredo está em esfumar Pra não ter nenhuma marcação A gente quer Efeito bonito Delineador da Ruby Tenho aqui o caneta É naquela embalagem Bem tradicional mesmo Vou dar uma agitada aqui, ó Que sempre deixa mais pigmentado Ele é bem pretinho Eu vou puxar um leve Gatinho Lembrando, gente Que esse meu delineador aqui Ele já está mais pra lá Do que pra cá O delineador da Ruby Rose é bom Mas o meu já está meio velho Fui colocar os cílios postiços desse lado E já logo caprichei desse lado aqui Montei tudo bonitinho Pra gente já terminar juntas Vou aplicar na linha d'água O lápis preto Não vem dizendo que se ele é a prova d'água ou não Vou fazer aqui um teste Parece, ó Ser bem pigmentado Então, ó Vou caprichar dele aqui na linha d'água Ó, gostei Olha, gente Ele marca, ó Com uma facilidade Deixa bem pretinho Tem esse pincel aqui de sombra Que ele é fofo Mas ao mesmo tempo ele é mais preciso Tem bastante cerda Que é o E55 Eu vou pegar a ponta dele, ó Tá vendo? Eu não passo Eu pego a ponta Encosto E eu vou esfumar bem aqui, ó A raiz dos cílios E vou dar uma camadinha de máscara nos cílios inferiores, né? Pra ficar bem bonito Agora sim, ó A maquiagem dos olhos Ficou pronta Vamos fazer rapidinho essa pele Vou usar esse corretivo aqui Tanto pra corrigir a área dos olhos Como o rosto também Pra quem é das antigas Sabe que eu acabei com o desse Fazendo isso Aplicando assim pra dar uma cobertura no rosto todo Porque não fica uma cobertura tão pesada E sim, aquele acabamento mais leve Só que de cobertura média, né? Tá suzinho Que esse aqui, minha filha É o perseguido Esse aqui eu cato ele Pra passar tudo quanto é coisa no rosto Esse é o Flat F88 E é idêntico ao da Sigma E como eu passei o Prime Os foros ficam fechadinhos E a cobertura fica muito levinha Mas ao mesmo tempo Ela Sabe Não fica que eu largo a massa Lá vem ela Lá vem ela Minha amada, minha querida Minha paletinha Gente, essa paleta de pó Pra mim zerou a vida E eu indico ela pra uso profissional De tão boa que ela é Ela vem vários tons Atende todos os tipos de pele Com esse pincel mais estilo assim, ó De gota Que é o F86 Eu misturo esses dois primeiros tons É um tom amarelado com um tom rosinha É tipo um rosinha translúcido, né Eu gosto de fazer o contorno com aquela paleta Mas tem esse lançamento aqui, ó Que é uma paleta de contorno iluminador Então eu vou pegar um pouquinho dela Com um pincel de blush Que é aquele que tem o cortezinho na diagonal O F40 Eu vou misturar esse tom aqui, ó Que é o marrom mais chocolate Com esse mais frio E aí eu já venho contornando Sempre esfumando Pra não ficar marcado E assim eu vou contornando Todo o meu rosto Vamos aplicar o blush Pra dar aquele ar de saúde E tem essa paleta aqui, ó Pra quem é amante de blush Gosta de estar sempre variando Vai ser ótima Porque ela tem aqui, gente Pra quem quiser só investir nela Também é perfeito Ela tem os tons de blush O contorno E os iluminadores Então fica a dica aí Ela é super pigmentada também E eu amo esse blush aqui Misturado com esse Ficou um tom super bonito Já lhe deu o pincel de blush O blush deu essa contada aqui, ó Mede dois dedos da base do nariz E aplica em movimentos circulares Pra fechar A Ruby Rose não podia deixar de lançar o quê? Iluminadores E eles lançaram essas quatro paletas aqui De iluminador Onde tem paleta em creme Tem paleta com tons diversificados Diversificados Que é aqueles tons, né Mais rosê Mais bronze Ou aquele iluminador bem claro E eu gostei mais dessa aqui, ó Essa aqui se chama Light My Flower Que tem esse tom bronze que eu amo E esse tom aqui, ó Que ele é mais clarinho Criando aquele glow Sem pesar, né? Porque a gente não vai andar com uma placa de iluminador aqui Ilumina bem Sem marcar nada, gente Fica muito bonita a pele Batom que eu vou utilizar É esse aqui, ó Da Ruby Rose E essa embalagem que pra mim é bem diferente Né? Do estilo deles É a cor 271 Então finalizamos a nossa maquiagem completa Com muitos produtinhos da Ruby Rose Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Clica aí bastante em gostei Comenta aqui abaixo nos comentários O que você achou desse vídeo Qual o produto que mais te surpreendeu Qual o produto que você já quer Qual o produto que você tem Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Não deixa de ativar também as notificações Me acompanhe lá nas redes sociais Arroba carolbeleza Que inspira o meu Instagram, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau